O Banco Real foi a primeira empresa que eu trabalhei e, poxa, tem um carinho especial, porque o banco, de fato, foi referência no tema de pessoas. O banco foi protagonista em muita coisa de sustentabilidade, de agenda de diversidade, de agenda de desenvolvimento. E ali eu acho que eu entendi o potencial e a importância que essa área tem no dia a dia das empresas. O Fábio Barbosa era o CEO do banco na época e o Fábio sempre foi sponsor do tema. Então aquilo ganhava uma relevância dentro da estratégia de negócio muito grande. Então eu acho que eu tive o privilégio de entender como uma empresa que olha para aquilo com valor e aquilo consegue endereçar, de fato, uma cultura de altíssimo pertencimento. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao Revolcast, o podcast da revolução da aprendizagem. Esse aqui é o podcast dos bastidores de T&D das maiores empresas do Brasil. E hoje não será diferente. Meu nome é Richard Ocho, sou CEO e fundador da Revol. E eu estou aqui com o Nilson Figueiredo, meu co-apresentador, sócio e, só para te alegrar, meu amigo, Nilson Figueiredo. Ah, que bom, né? Que bom, né? Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. E mais um episódio nesse Revolcast. E, Richard, antes até de entrar nesse episódio, queria sempre ressaltar aqui que a gente está cada vez mais recebendo feedbacks de vocês, algumas sugestões que a gente até já aplicou, né? A gente teve quase que uma... o pessoal falando, tem que gravar no Rio de novo, tem que gravar no Rio de novo. Fizemos uma missão Rio parte 2 e aqui estamos de volta em São Paulo. Em São Paulo, é verdade. Para continuar a nossa bateria aqui de Revolcast. E já tive gente pedindo para eu gravar em Minas, para a gente gravar em Porto Alegre, Floripa, até Cuiabá. Legal. Já tive pedido. Daqui a pouco vai ter, será que rola um... Alô, time, rola um roadshow aí, né? Revolcast? Quem sabe? Roadshow nacional, imagina. Imagina, nacional. E assim, estou muito feliz em saber que o Revolcast, cada episódio, vem ganhando mais relevância, né? Muito pelos nomes, os cases que a gente vem trazendo. Também pelo formato do Revolcast, que é um formato mais profundo, mais de olhar para estudo de casos. E, de fato, trazer valor. Não é só bate-papo. É, e lembrando aqui, o motivo da gente estar aqui é para trazer insights para vocês, né? Vocês cada vez mais conhecerem como as diferentes empresas trabalham, como é que o mercado atua, para que você possa, no final do dia, fazer projetos melhores, crescer na carreira. Então, conta com a gente. Se tiver qualquer insight ou coisas que vocês gostariam de ouvir mais, avisa a nossa equipe, que certamente a gente vai procurar atender, né? E, Nilson, se eu tivesse um palpite aí, dizer de top podcast para T&D, eu tenho certeza que a gente estaria pelo menos no top 3 já, apesar da gente ter começado esse ano, né? É, em busca do top 1, né? É, pena que não tenha essa categoria, mas tenho certeza que o alcance está muito bacana. E, Richard, para hoje não foi diferente, pessoal. A gente até brinca, né? Que cada vez que a gente traz um episódio, cada episódio vai ficando melhor do que o outro, a barra vai subindo, a barra vai subindo. E a gente tem um desafio aqui, né? Eu brinco, já estamos aí em trinta e tantos episódios, né? Não sei qual é o número desse, quando que vai sair, mas, enfim, a gente já gravou tantos, que trazer outros assuntos e abordagens para explorar fica cada vez um desafio maior, né? É, não dá para repetir. Não dá para repetir. Um case toda hora. Só que eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo da pauta desse episódio. E, Nilson, você fala isso para todos. Mas esse é especial, né? É, não, mas não, mas eu falo, é genuíno, rapaz. É, não, aqui não tem essa. E para esse, vou deixar você fazer a dramatização. Posso começar? É, senão já começa a entregar o ouro aqui. Então, Nilson, imagina que você trabalha na área de T&D. Você está cheio de projetos e metas para cumprir. Até isso é a realidade de todo mundo. Todo mundo, espero eu. Mas uma dúvida que fica é, o que será que o chefe pensa? Será que basta bater a minha meta para ser promovido? Ou até por que eu tenho essa meta, afinal? Meu chefe, meu diretor, ele diz que o RH precisa ser mais estratégico. Uma das maiores falas aqui dos episódios é, cadê o T&D, né? O T&D e o RH estratégico. Mas o que isso significa? Hoje temos um episódio muito especial e bem diferente. Até no formato, a gente vai mudar um pouco aqui para adaptar para esse episódio. Hoje trouxemos um CHRO, ou seja, um diretor executivo de RH, para entender como que ele pensa, o que ele come, como ele vive, né? Nosso momento Globo Repórter aqui. E estamos com o Bruno Junqueira, que é CHRO da Pet Love, que também já foi diretor de RH da JBS, da Somos, passou pela Natura, Banco Real. Tem uma experiência longa aí e vai poder esclarecer um pouco como que o CHRO pensa. Bruno, seja bem-vindo ao RevoCast. E eu queria começar te perguntando, o que é esse RH estratégico, afinal? Muito bem-vindo, Bruno. Seja bem-vindo ao RevoCast. Poxa, que legal, gente. Muito prazer estar com vocês. Privilégio estar aqui. A gente falava nos bastidores, né? Poxa, eu sou ouvinte aí do podcast de vocês. Traz muita novidade, muita coisa legal, muita inovação, né? Vocês são muito especiais e o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Legal. Poxa, essa é a palavra que sempre surge nas conversas, né? Esse RH estratégico, que cato só é isso, né? Eu tenho uma visão simples sobre esse tema aí, porque geralmente as respostas são muito complexas, né? Eu acho que RH estratégico é aquele que, de fato, entende que caminho a empresa está tomando e consegue ter soluções que enderecem esses caminhos. Acho que eu ouço sempre e falo bastante isso com o time, né? Você ser estratégico e sair dessa coisa muito robusta da palavra, né? É você, poxa, você sabe quais são os vetores de crescimento da empresa, da área que você está? E você endereça isso em relação às suas ações? Porque se a empresa está tomando um caminho e você está endereçando ações de T&D, por exemplo, que estão indo do outro caminho, você não é estratégico. Porque você, de fato, você está desconexo daquilo que a empresa está atendendo, né? A empresa não existe pela área de T&D ou pelo RH. A empresa tem um propósito de negócio, um comportamento empresarial, que todas as áreas têm que endereçar aquele comportamento nas suas respectivas funções. Então, para mim, ser estratégico é quando você tem capacidade de entender quais são os direcionamentos da empresa e como você, na sua parte, consegue endereçar isso. Então, isso é muito importante, né? Por isso a presença e o conhecer de negócio é tão importante. Porque a chance do oposto disso é você ficar desconexo. Você começa a endereçar produtos ou determinadas questões, vamos chamar aqui de T&D, que é o universo que a gente está trabalhando, que não enderecem o que a empresa precisa, né? E a chance disso cair num descaso, num desuso e numa falta de propriedade é gigantesca. Perfeito. A gente vê até alguns casos onde existe uma certa paixão por um determinado projeto, até porque ele foi feito por várias vezes. Só que como você falou, às vezes a empresa muda, né? O leme da empresa muda, a direção mudou. E aí, às vezes, tem pessoas que a gente percebe que fica muito apegado a... Porque, assim, RH, né? Pessoas, o pessoal tende a ser muito apaixonado, naturalmente, pelo que faz, né? Mas, às vezes, assim, tem uma realidade que é um pouco mais dura, né? Do tipo, ó, mudou. Não é mais isso. Aí o pessoal, pô, mas eu fiz esse projeto por quatro anos, são vários estudos. Fala, mas agora a empresa mudou o modelo de negócio, né? E aí tem que ter a capacidade, a capacidade de resposta e adaptação, né? Essa adaptabilidade, ela tem que existir, quer você goste ou não do caminho que a empresa está tomando, né? Total. Essa capacidade de você corrigir a rota e se reinventar, né? Esse apego ao produto, ele é um lugar que você tem que trabalhar bastante, né? Eu fiz formação em psicanálise também. Acho que isso me ajudou um pouco, você conseguir se distanciar do objeto, né? Eu acho que até para a gente conseguir aprofundar um pouco mais na cabeça do CHRO, seria importante a gente ver um pouco o seu histórico profissional, entender um pouco a sua carreira. Normalmente a gente joga isso para o final do episódio, mas esse é um episódio especial que eu acho que vale a pena a gente olhar um pouco a sua trajetória, até porque muitas pessoas que estão ouvindo aqui estão num momento de carreira que você estava alguns anos atrás. São tantos, né? Poucos anos atrás, né? Não vamos entregar a idade aqui. Mas talvez estejam querendo pensar, poxa, como que meu chefe pensa para eu poder até chegar no cargo dele ou pelo menos avançar mais na minha carreira. Você começou lá atrás no Banco Real, não é? Eu lembro que eu tive uma conta universitária no Banco Real, e o Banco Real sempre foi um lugar muito próximo para o desenvolvimento, para o treinamento. Traz um pouco esse aspecto aí da sua carreira para a gente chegar no dia de hoje. É perigoso quando você trabalhou em empresa que nem existe mais. É verdade. Esse é um carinho enorme, assim. Então, eu sou de uma cidadezinha muito pequena de Minas, chama Conceição do Rio Verde, uma cidade de 15 mil habitantes. Nossa. Que, poxa, eu sou apaixonado e sempre tenho que falar de Conceição, porque senão você foi lá, não sei o que, e não falou Conceição do Rio Verde. O pessoal me cobra. Então, alô, pessoal, de Conceição do Rio Verde, um abraço. Podemos fazer o Revocast de Conceição, hein? Boa, boa. Então, é uma delícia. Eu sempre volto para lá. E aí, eu saí de Conceição querendo ser publicitário. E vim fazer faculdade em São Paulo. E fiz SPM aqui. E aí, ao longo da trajetória, ficou claro para mim que tinha um lugar da publicidade que me encantava pelo entendimento do humano. Era menor a história do publicitário. Eu brinquei com vocês aqui, né? Que eu entrei querendo ser o Washington Oliveira, o cara dos grandes comerciais e tudo. E ficou claro para mim que a publicidade tinha mais a ver com a... O meu olhar para a publicidade tinha mais a ver com o entendimento do indivíduo do que, de fato, o grande slogan ou a grande... Mais para o comportamento humano. A campanha publicitária, exatamente. E aí, eu direcionei minha carreira para esse lugar. E o Banco Real foi a primeira empresa que eu trabalhei. E, poxa, tem um carinho especial, porque o banco, de fato, foi referência no tema de pessoas, né? O banco foi protagonista em muita coisa de sustentabilidade, de agenda de diversidade, de agenda de desenvolvimento. E ali, eu acho que eu entendi o potencial que essa área... O potencial e a importância que essa área tem no dia a dia das empresas, né? A gente... O Fábio Barbosa era o CEO do banco na época. E o Fábio sempre foi sponsor do tema. Então, aquilo ganhava uma relevância e uma... Dentro da estratégia de negócio muito grande. Então, eu acho que eu tive o privilégio de entender como uma empresa que olha para aquilo com valor e aquilo consegue endereçar, de fato, uma cultura de altíssimo pertencimento. Eu lembro, na época lá, que o orgulho de pertencer era 96%. Um negócio, assim, absurdo. Então, muito forte. E aí, minha trajetória lá continuou nisso. Fui para a Natura, que é outra empresa que, poxa, eu brinco. Esses dias, eu voltei na Natura. Eles me convidaram. A pessoa falou, mas você quer que eu fale o quê? Ela falou, fala qualquer coisa. Aqui é a sua casa. Então, acho que tem esse lugar do lugar que você foi criado. Eu sinto isso da Natura. Um lugar que tem muito carinho por lá. Entrei como trainee e saí com uma posição gerencial já. Então, foi muito bacana essa trajetória toda na Natura. É uma empresa muito ousada. A gente falava de coisas em 2012 na Natura, que hoje a gente está começando a retomar isso. Então, a Natura é um lugar muito especial. Depois eu fui para Somos. Antes da Somos, na Natura, você falou, entrei como trainee e saí como gerente. O que você acha que, na sua visão, foi importante para o seu crescimento? Você começou falando aqui um pouco de negócios. Background publicitário com olhar humano. Não tanto o lado, vamos dizer, da psicologia, talvez um lado um pouco mais de negócios. Você acha que essa visão de negócios ajudou você na sua trajetória? Muito, muito. Eu acho que foi fundamental. Então, o programa de trainee lá era muito estruturado. Então, eu já tive possibilidade de passar por várias áreas de negócio. E o objetivo era um pouco esse. Como é que eu formava um profissional que área final seria pessoas, RH, mas que ele tivesse uma visão de negócio mais completa. Então, eu toquei marketing de Ecos. Eu brinco que eu lancei produto. Eu não sou um publicitário tão fora da história. Eu lancei uma linha de produto da Natura, que é Ecos, o Cuba, que é um ativo super bacana lá. Então, eu fui para a Amazônia, num projeto de sustentabilidade. Então, eu vivi várias coisas. Fui para o planejamento mercadológico. A turma olha e fala, não acredito que você fez isso. Eu planejava a categoria no Excel. Legal. Eu acho que isso te deu amplitude na divisão de negócio. Isso que eu ia falar. Olha para quem está no RH, a importância de sair da cadeira do RH. Às vezes, você não consegue fazer um job rotation, não consegue... Mas, ir para campo para ver o que está acontecendo lá. Isso me deu muita bagagem de estrutura, capacidade de argumentar. E depois, quando eu fui, eu, de fato, conseguia dialogar com os meus pares dos negócios e tudo de uma maneira muito diferente do que eu tinha vivido aquilo. Você foi ganhando um repertório de negócio. É, um repertório. Então, eu não falava com alguém que acha aquilo. Não, eu tinha vivenciado. Eu tinha sentado na cadeira. Eu entendia as dores. Então, isso traz muita propriedade. Eu acho que isso ajudou, de fato, a alavancar a minha carreira em termos de velocidade. Legal, porque você teve uma carreira de bastante ascensão. Sim, sim. É meteórico. Tanto que, quando você vai para o Somos, você já entra no cargo mais estratégico. Isso. A Somos foi muito legal também. A Somos eu vivi várias fases, porque eu entrei na Somos quando a Tarpon, que é o fundo de investimento, que é um private equity, comprou a participação da Abril Educação. Então, a transformação de uma empresa que estava dentro de um grupo de mídia e a gente comprou várias empresas depois e teve que reconstruir a cultura, inclusive batizado o nome. Então, foi muito legal essa primeira fase. Que era a BR Educação, né? É. E aí, depois teve uma transformação grande. A gente comprou a Saraiva, compramos várias startups pequenas também de tecnologia. E aí, essa foi a segunda fase. E aí, eu já estava numa posição de número um de RH. E depois, ela foi vendida para a Croton, né? Que depois se transformou em Cogna. Depois, a gente abriu IPO fora do Brasil, em Nasdaq, né? Que a empresa ganhou uma... Tombou para ser uma plataforma, de fato, de tecnologia e educação. Ou seja, o pessoal, só desafio pequeno, né? Dá para ver aí. Foi para uma empresa, comprou startups, Saraiva, IPO em Nasdaq. É só desafio pequeno. Então, foi muito legal. Acho que teve uma oportunidade bacana de se desenvolver, assim, lá. Muito forte, né? Acho que tive... E eu acho que isso tudo, dessa visão de negócios, e eu sempre tive um pouco dessa característica, dos lugares que eu estou, eu gosto de entender do negócio. Isso, para mim, é relevante. De, poxa, eu fui da Natura, eu entendia do negócio. Tanto é que eu fui marketing, né? Eu olhava e eu entendia qual era a estratégia da empresa, onde estava indo, que categoria ia apostar ou não ia. Depois, nas Somos, o que é educação, entender, ir no negócio. Poxa, e aí, sucessivamente, isso daí dá, de fato, uma robustez para você. Aquela história do RH estratégico é isso. Poxa, eu preciso entender qual é a praia, qual é o business da empresa e quais são os direcionamentos de negócio da empresa para conseguir aportar valor. Perfeito, perfeito. Tem uma coisa que aparece muito aqui nos episódios, é assim, falam-se muito, você tem que entender do negócio, né? Você tem que entender da estratégia do negócio, que é o que você está trazendo. E a gente já teve uma provocação do próprio Adriano, no episódio anterior, entender de negócio. E acaba que eu percebo, assim, por tudo que você está falando, né? São os dois. Não adianta você entender, se você não entende de negócio, vai ser muito difícil entender da estratégia do negócio que você está participando, da empresa que você está atuando, né? Total. Então, é importante você entender de negócios, né? E com isso, ter capacidade de entender do negócio também, né? Sim. Não, e isso tem uma até, tem uma... Imagina você numa empresa e você não sabe o que está acontecendo. Ou seja, a sua chance de desconexão e estar uma placa tectônica isolada é gigantesca, né? Então, acho que isso de você estar entendendo te traz uma... Inclusive, uma questão de ser ouvido e de estar participando do jogo, né? De fato, muito maior. Perfeito. Perfeito. E dentro da Somos, que você estava lá, você entrou já como diretor de RH ou você foi crescendo para esse cargo? Eu entrei numa... A gente tinha um modelo diferente lá que era em unidade de negócio. Então, eu entrei para liderar uma unidade de negócio. Depois de um tempo, eu assumi como posição de ser Charles, de fato, que eu fui ser o número um. E na época, eu tinha, tipo, 29 anos. Então, foi super, de fato, de... Ano passado, né? Quase isso. Mas, então, foi super legal, assim, foi um desafio enorme de... E quantas pessoas no time... Quantas pessoas na empresa colaborando com a Somos? A Somos, na época, tínhamos 5 mil colaboradores. 5 mil, isso é gigante. Sim, sim. O maior grupo de educação básica do país, né? Na época, já. E de lá, o teu próximo passo já foi... Aí, eu fiquei no total de Somos. Eu fiquei sete anos. Depois, eu tive uma passagem pela JBS. Foi um exercício também super legal de escala, de entender. Na JBS, a maior empresa privada do país, né? 150 mil colaboradores. Inclusive, já participou aqui do ReboCast, né? Sim. Então, poxa, foi interessante de entender como uma gigante dessa opera, né? Então, foi super bacana em termos de ajudar a evoluir práticas, a endereçar temas. Acho que tem práticas muito legais lá que foram implementadas. E há quatro meses, estou aí numa lua de mel com a Petlove. Que legal. Lua de mel mesmo, né? Porque lá é só amor. Cara, é uma empresa muito especial. Tem coisas na vida, assim, que parecem que são dadas para acontecer, né? E ali foi disso. Teve uma sincronicidade de conexão de momento, de empresa, de vínculo muito grande, assim. Então, estou, de fato, numa relação super bacana, assim. Acho que é muito gostoso quando você está numa empresa que você tem que ajustar absolutamente nada para falar e você, ao falar, representa a empresa. Que legal. E eu acho que isso está acontecendo na Petlove, assim. É, no sentido de você ser autêntico. Eu não preciso mudar exatamente o meu posicionamento como o Bruno, é o posicionamento empresarial da empresa. Que legal. E eu vejo isso muito pelos seus conteúdos no LinkedIn, né? Já sigo você um tempinho e vejo como isso é autêntico. Inclusive, você é pai de pet, né? Muito. A Nala é muito especial. Acho que esse é um negócio do entender do negócio, né? O fato de eu estou numa empresa que a gente tem o cuidado com o pet quando no centro, de fato, né? Então, acho que viver esse amor, essa relação é super importante, né? Porque a gente estimula isso. Na Petlove, 96% dos nossos colaboradores têm pet. Então, poxa, viver isso é muito forte, né? Porque a gente tem, de fato, uma preocupação em oferecer cada vez mais a melhor experiência para o pet, para o tutor de pet. Então, entender desse negócio é super importante. Legal. E só para a gente ter números gerais da Petlove, quantidade de colaborador, qual o tamanho da empresa? A Petlove hoje é uma empresa que tem por volta de 1.700 colaboradores. Ou seja, também gigante. É, é gigante. É uma empresa que está crescendo muito. A gente é hoje o maior ecossistema pet, o mais completo, né? Em termos de ofertar, que a gente fala de one-stop-shop para o tutor de pet, né? É uma empresa que está chegando em quase 2 bi de faturamento esse ano. Então, acho que a gente tem, tem aí ótimas perspectivas. É um negócio que tem, de novo, um posicionamento empresarial, muito bacana, com cuidado. A gente tem uma responsabilidade em relação à qualidade das coisas que a gente faz muito grande. Então, é, de fato, um privilégio. E vamos agora mergulhar. Acho que deu para entender um pouco sobre a história de glória. Acho que a experiência aqui está mais do que confirmada. E acho que desafios não foram pequenos, né? Falou só o nome de empresa que todo mundo conhece, que está ouvindo. Empresas que têm milhares de colaboradores, 5 mil a som, 150 de FBS, atualmente 2.700. Então, tem um desafio grande em termos de olhar para a estratégia da empresa, mas ter certeza que as pessoas estão acompanhando isso. E aí eu queria voltar para o nosso assunto aí de o que o CHRO pensa, tá? Vamos pegar bem no detalhe, porque aqui a gente gosta de agregar muito valor. Quando você vai fazer um projeto e o seu time vai tocar um projeto de T&D, o que você está pensando em termos de o que é mais importante para aquele projeto? Ou você não está tão preocupado com a área de T&D, mais focado na área de negócios? O que passa um pouco pela sua cabeça quando você pega algum projeto? Eu tenho um conforto aqui, eu acho, e um privilégio de falar, porque, poxa, a área de T&D eu acho que é a área que eu mais fui próximo ao longo da minha carreira. Uma das áreas que eu mais passei e mais tenho, talvez, repertório de entender, de estar próximo. É uma área que eu considero, de fato, como uma área central ali. Talvez seja a área de produto mais relevante que a gente tenha dentro do RH, né? Porque são produtos muito poderosos para a gente conseguir mexer em performance, mexer em desenvolvimento. Mexer um ponteiro, né? Exatamente. E eu costumo falar bastante nesse lugar do que pensa, o Provoco, eu estava falando com o Nilson aqui nos bastidores, né? De algumas perguntas disso, que é... Eu vou citar algumas delas, assim, que, poxa, aquilo que a gente está desenvolvendo endereça a causa raiz, endereça um problema real, ou a gente está inventando uma coisa? Porque a chance de, quando a gente inventa uma coisa, aquilo cair num desuso é enorme. Poxa, é relevante, sabe? Mexe o ponteiro, vai ser um negócio que as pessoas vão olhar e falar, gera aquele efeito uau, ou é um negócio marginal ali, que vai só ser mais uma coisa que a gente vai empilhar. Poxa, isso de fato é metrificável? A gente vai conseguir entender se aquilo escala ou não escala? Aquilo, de fato, endereça temas de cultura, endereça a cultura da empresa? Aquilo vai ver... A gente vai ver manifesto o que a gente quer? Isso tem a ver com o lugar e caminho de negócios da empresa? Isso endereça a nossa estratégia de negócio? Onde isso se conecta à nossa estratégia de negócio? Então, acho que são questões... Acho que o papel do C.H.A.O. nesse lugar é sempre você colocar as coisas em conexão. Porque quando você olha só uma parte, você olha aquela parte como a coisa mais importante do mundo. E ela deveria ser mesmo. É, naturalmente, no teu cargo ali, talvez o teu foco... É o seu mundo. É fazer aquela entrega e fazer aquela entrega bem feita. E o meu mundo é, de fato, juntar as coisas. Eu sou um grande juntador de coisas. Legal. Gostei muito dessa tradução. Você faz as... Você orquestra, né? Junta todas as pecinhas. Um aglutinador de coisas. E trazer um pouco desse lugar de você encaixar. O encaixe. O encaixe perfeito é importante. Porque tem muita coisa muito legal quando você olha isoladamente, mas que ela não toca na banda. A banda é importante disso. A gente nunca pode perder. Então, eu acho que a visão do Seiti Aroa é sempre isso em conexão com algo. Porque não existe... A Revo existe, porque a Revo é uma empresa que lida com isso. Mas a Pet Love não existe pela área de T&D. A área de T&D existe, porque a Pet Love existe. Sim. Então, acho que tem... Essa conexão do conjunto da obra é importante. Isso está contido. A área de T&D e o RH está contido dentro da Pet Love. É só que até a Revo, ela existe para atender os clientes da Revo. Exatamente. Não existe para o RH atender os funcionários da Revo. Porque tem o nosso RH que faz essas coisas, mas o nosso objetivo como empresa é sempre... Exatamente. A gente tem uma estratégia de negócio. Exatamente. Agora, a gente teve alguns episódios atrás, a Bianca, que foi diretor da DASA... Conheço. E ela... E disse... É, exatamente. Trouxe aqui muitos insights falando da Universidade de DASA. E ela entrou muito na parte do negócio o exemplo básico. Vamos falar de coleta de sangue, de ensinar vacinas, que era atendimento no negócio. E vamos chamar isso mais de hard skills do negócio. O que eu preciso fazer para operar o meu negócio? Perfeito. E lá, a UC virou muito estratégica, nenhum negócio atendia, não era... Abria nenhum negócio... Nenhuma unidade era aberta sem passar pela universidade. Sem passar pela universidade. Isso aí é mais fácil de medir. Eu tenho um hard skill, eu preciso que a pessoa aperte esse botão, eu preciso que o NPS... Então, isso é mais fácil. Agora, vamos pegar assuntos mais difíceis. Vamos falar de liderança. Ou menos tangíveis, né? Ou menos tangíveis. Liderança, né? Quando a gente fala, sei lá, a cultura, comportamentos, diversidade. Como que você olha para um tema desse? Porque você falou muitas coisas aqui. Tem que ser metrificável. Tem que ser escalável, né? Tem que ser escalável. Tem que estar endereçando uma causa raiz do problema da empresa. E esses temas mais soft, assim, não tão hard skill do negócio. Como que você olha para isso? Então, acho que esse é o grande desafio, tá? E eu venho provocando bastante nas áreas, nas empresas que eu toquei, isso para mim foi muito relevante de implementar uma área de fato de analytics de HR importante. Que a gente consiga metrificar coisas, que a gente consiga ter esses insights. E não é trivial, tá? Se eu vou falar para vocês que eu cheguei no estado da arte disso, estou longe disso. Mas eu acho que buscar esse indicador, eu acho que a área de tecnologia evoluiu muito nisso, né? De ter aquele indicador único que você olha e fala, pô, é isso. Então, acho que a gente usa, a gente tem muita, a gente olha para o indicador de ENPS, que é um indicador muito relevante, né? Do ENPS voltado aos colaboradores. A gente pode olhar para determinados indicadores em relação à performance. Por exemplo, a gente está fazendo algum treinamento lá também para o nosso público de vareja, a gente pode mexer em determinados indicadores de negócio que a gente está ajudando o nosso vendedor a olhar o nosso ecossistema. Poxa, o cara entende o nosso ecossistema ou é um vendedor de um produto único? Pô, você tem indicadores de negócio que vão me trazer se aquilo foi efetivo ou não. A gente vai ter mais, a gente tem o pipeline de produtos de venda daquele vendedor. Cresceu ou não cresceu? Então, acho que tem coisas objetivas de negócio que acabam atendendo indicadores de gente, mas tem de fato coisas que são mais subjetivas. E isso eu acho que é importante. O subjetivo sempre vai existir porque a gente é humano. A gente é humano. E como é que a gente tangibiliza o subjetivo? E eu acho que essa é a história. Poxa, a gente tem ciclos de desempenho, ciclos de performance, a gente tem análise, a gente tem pesquisas, a gente tem métricas que podem ser utilizadas para olhar isso. Hoje temos um mundo de inteligência artificial enorme. Então, eu acho que a minha provocação para o time nosso de analytics é, seja ele qual for, tenha algo. Eu acho que isso é uma boa provocação e acho que tem um insight aqui, é que eu acho que existe a dificuldade, como você bem colocou, de medir e tangibilizar aquilo que é subjetivo. O fato, isso não vai mudar, tá gente? Não vai mudar, então vamos conviver com isso. Agora, você pode, e essa tua última fala, muito importante, assim, não comece nada sem pelo menos ter um ponto de partida bem mapeado. Mesmo que seja uma pesquisa com as pessoas que estão envolvidas naquilo, pô, faça um cessate lá com... Mas você está partindo de alguma coisa, existe um ponto de partida que eu consigo ter. Exatamente, pô, essas pessoas são as pessoas que, as pessoas chave aqui na história. Pô, qual é a percepção delas hoje? Eu brinco, a gente implementou na época de Somos lá um lugar muito bacana que era o índice de felicidade, a gente inventou lá e aplicamos. E o índice de felicidade era o gestor perguntar pra você assim, qual o seu nível de felicidade hoje? E eu falava 5 e você falava 2. Pô, é comparável o meu 5 e o seu 2? Não. Mas o que é comparável? Se eu voltar daqui a 3 meses e perguntar, Nilson, qual o seu nível de felicidade hoje? Você fala 5. Você mudou do 2 para o 5. Isso é relevante. O que aconteceu da mudança do 2 para o 5? Quais foram os gatilhos que você foi submetido a isso? O que aconteceu? Pô, você tem mais desafios, você não tem? Mudou a coisa pessoal? Esse delta que é o relevante. Eu não quero colocar na mesma escala o 2 e o 5. Eu quero colocar o que foi o meio do caminho que mudou, porque isso para o gestor é muito importante. Eu entender o que eu mexi, que botão que eu mexi que fez o Nilson sair de 2 para 5. Perfeito, legal. O que eu acho legal da sua resposta é que não importa qual que seja o programa, seja de liderança, estagiário, de diversidade, seja o que for, você sempre está olhando para alguma métrica. Aí tem um ponto de partida, né? Tem um ponto de partida. Para depois monitorar se o depois foi... Exatamente. Muitas vezes a gente ouve alguma coisa na empresa, ah, alguém falou isso, alguém falou isso, aí nesses burburinhos de corredor, a gente, ah, então está todo mundo falando, aí já começa a generalizar, já começa a trazer dados. Nesse ponto, eu vi uma conversa de um conterrâneo seu do Rio, que é lá, um cara do BOP, eu achei interessantíssimo, ele falou, pô, no Rio, pior do que a insegurança é a sensação de insegurança. E pô, como é que você captura isso na cara? Porque a sensação de insegurança é um negócio de fogo, né? É um sentimento. É um sentimento, então, poxa, como é, é isso que a gente, e para mim fez muito sentido, porque é meio a ver com o RH, tem uma coisa que é sensação. Como é que eu capturo e tangibilizo essa sensação? É verdade. Essa é a arte da história, a mágica do processo, né? E o que eu acho interessante é justamente, você tenta traduzir qualquer burburinho, então tá, vamos olhar para dados. O exemplo, ah, muita gente está infeliz na empresa. Então vamos trazer um dado, vamos criar um índice, uma felicidade, E aí vamos analisar a foto do hoje, a foto depois de X tempo, e eu vejo que isso é um lado que muitas vezes a área de T&D não consegue traduzir. É muito carente nisso. Vou pegar um exemplo que é muito importante e talvez mais polêmico. Vamos falar de diversidade, né? Está super na moda falar de diversidade. Aí você fala, tá bom, por que você vai trazer esse programa de diversidade? Aí o pessoal, ah, porque é importante. Não, tá bom, mas por quê? Ah, porque o Brasil é desigual. Porque a diversidade já existe, é fato que já existe. Acho que a gente está até brincando aqui de exercitar com uma coisa que é polêmica e eu acho que ninguém quer tocar, né? E aí é talvez assim, tá bom, mas me justifica a diversidade do ponto de vista de negócio, né? Que eu acho que a pessoa não consegue... Qual o ROI que eu vou ter nisso? Qual, sabe, aí você começa a entrar em coisas que, ah, mas eu não consigo trazer em números. Não consigo trazer... Falei, calma aí, talvez consiga. Vamos analisar a base da empresa. Qual o cohorte de pessoas diversas, diversas, não diversas? Olha para, olha, o turnover da base diversas versus não diversas. Olha para avaliação de desempenho, olha para métricas e olhando para dados e aí começa a criar hipóteses em cima para você poder direcionar o seu treinamento. Então, se não, o que acontece? Imagina que você... Vou pegar até um bom caso. A gente fez um podcast aqui com o Tom do Carrefour falando de diversidade racial. e lá ele trouxe um dado que 59% do público é negro ou pardo. E aí você olha, tá bom, eu já tenho um público diverso. A questão dele começou a ser a inclusão. Então, ele parou de olhar para a diversidade e olhou como que eu vou incluir isso. Então, sem dados, tudo é achismo. E por isso que uma das perguntas que eu mencionei para vocês é essa, a gente está endereçando uma questão real. Sim. Porque, poxa, isso endereça algo que existe mesmo ou a gente está inventando um negócio? É. Entendeu? Porque acho que isso é importante porque a vivência que eu tive é sempre quando você está inventando algo a chance disso não pegar é gigantesca. Agora, como que você sabe se essa dor é real? Você falou muito de análise de dados, mas você tem outras formas de você conseguir identificar isso? Talvez indo mais para o campo, conversando com pessoas? Eu acho que o lugar da publicidade me deu um pouco de recursos nisso. Acho que eu gosto muito de olhar para a persona. De você olhar para a persona, olhar, poxa, às vezes você tem uma determinada persona dentro da empresa que aquilo está doendo. Então, poxa, além dos dados, tem uma questão de entrevistas exploratórias, de você começar a fazer painel com as pessoas, entender a publicidade. O negócio, ele tem muitas soluções que podem ser aplicáveis para a realidade de gente. Eu acho que isso é pouco explorado. Tem coisas que as outras áreas, o negócio já interessou isso, é só pegar e é plug and play. Então, pô, por que a gente não pode fazer um painel que a gente faz para entender o consumidor? Eu posso fazer com o cliente, com o colaborador. Então, eu tento utilizar bastante disso, vem provocando muito time lá, a gente está revisitando a jornada do colaborador na Patilove, a gente fazer esse exercício de, poxa, vamos descrever a persona, vamos fazer entrevista com a Alie, vamos entender o storytelling daquela determinada pessoa para a gente, e isso traz insights muito poderosos, traz insights para desenhar produtos da empresa. Por que não trazem para a gente desenhar produtos para as pessoas, para os colaboradores? Acho que a lógica é a mesma. O Adriano, no nosso podcast aqui, ele falou uma técnica que ele usa muito chamada TBC, tire a bunda da cadeira, sai da sua cadeira de T&D e vai para a ponta ouvir as pessoas. E quando você vai começar a desenhar um programa, vamos falar de liderança, diversidade, qualquer coisa, os relatos que você usa, que você escuta na ponta, acaba virando os cases e até mecanismos de defesa de um projeto que você vai trazer. Então, em vez de você criar um case fictício, vamos estudar o case da Petrobras, o case da Coisas Públicas, Kodak, Blockbuster, não, traz o case da empresa, vamos pegar situações que aconteceram na ponta, teve uma vez que um cliente falou isso, isso aqui aconteceu, a partir desse case, como que a gente consegue desmembrar isso e desenvolver um programa daquilo. Isso é importantíssimo, isso está tão imbricado na lógica de negócio, porque para quem viveu essa lógica, é meio óbvio, quando eu fui lançar a linha de Ucuba lá, um dos produtos que a gente ia lançar é hidratante corporal. Pô, eu não usava hidratante corporal, como é que eu vou atrás das pessoas que usam? Então, a primeira pessoa que fui falar era a minha namorada na época, mas pô, como é que você olha quando você pensa no hidratante corporal? Pô, que aspecto você olha, não olha? E eu fui evoluindo, aquilo eu virei, pô, eu nunca tinha usado para conseguir, imagina que eu tinha que criar um negócio, como é que eu nunca podia ter visto aquilo? E é um pouco do que acontece, às vezes a gente cria coisas no RH que as pessoas nunca viram, nunca vivenciaram aquilo, como é que eu vou criar um negócio que eu nunca vivi? Então, isso na lógica de negócio parece óbvio, quando eu falo, eu falo, como é que você vai criar um negócio que você nunca viu? E às vezes a gente não tem essa mesma obviedade quando a gente olha para dentro de casa, de RH. Muito bom, muito bom. E quando a gente começa a desenhar, então a gente falou um pouco dos hard skills, um pouco dos soft skills aí de coisas mais, agora eu queria falar como que funciona a camada de interface você do CHRO para cima, ou seja, para o CEO, com os peers, o C-Level ou para conselho, quando eles têm esse olhar para dentro da área de T&D. Qual é a visão? Muitas vezes a gente escuta aquela coisa, ah, T&D é um custo enorme, investir em treinamento tem um custo, aí tem aquela frase do Henry Ford, se você acha a educação caro, experimente a ignorância, experimente o custo da ignorância. Como que o resto da organização vê T&D, vê como aliado ou vê aquela coisa que meio que tem que cumprir tabela? Sim. Eu acho que, primeiro, a parceria do CHRO com o CEO, ela é muito relevante. Talvez você perguntasse, qual a principal diferencial da posição? é você e o CHRO e o CEO está falando a mesma língua. Essa conexão não precisa acontecer. Quando isso não acontece, e eu estou tendo um privilégio enorme porque a Thalita, que é a CEO da Pet Love, é uma mulher incrível, é uma líder muito inspiradora, tem 37 anos, lidera uma empresa incrível, com, poxa, uma força da natureza e acredita muito no tema. A Thalita, quando me contratou, uma das coisas que ela falou, ela falou, pô, aqui, esse é o tema mais importante que eu tenho. Eu fico sem qualquer outra posição, mas eu não fico sem essa. Então, poxa, esse patrocínio do tema é super importante e eu acho que com o C-Level é você conseguir entender o que aquilo endereça na dor do cara. Poxa, aqui todo mundo, o cara que é meu par, ele é líder de um batalhão de gente. Então, não é que eu estou fazendo alguma coisa para ele, eu estou fazendo para as pessoas que estão dentro do time dele. Então, se eu estou endereçando uma dor que é dele, então, isso precisa acontecer desde a concepção do produto. Por isso que tem que endereçar uma causa real. Se eu falar, apenas vou falar isso daqui, mas não tem a ver. Você está desconexo do negócio, mas se eu falar, poxa, a gente vai entrar, vou dar exemplo aqui, a gente vai entrar num novo mercado que a gente não entrou. Poxa, se eu precisar desenvolver as pessoas numa competência que elas não têm, poxa, aquilo está comprado da largada. Acho que tem um pouco desse negócio de você, por isso que tem que entender muito da estratégia de negócio para você endereçar aquilo. O cara, quando você endereça, ele fala, poxa, eu vou fazer isso para endereçar isso. Pô, está dado. Lógico que vai ter discussões e, poxa, tem uma força aí de, lógico que o RH, ele sempre faz esse equilíbrio entre um lado financeiro, um lado de negócio. Por isso que eu falo, o RH é do financiador, inclusive dentro do C-Level, porque, pô, o financeiro vai estar lendo determinadas coisas e a gente tem que pacificar um pouco desse lugar. Então, é lógico que tem uma tensão ali que ela é intrínseca ao processo. Sim, eu ia perguntar justamente isso que você tocou no assunto, porque eu acho que o CEO, muitas vezes, ele vai estar com esse olhado, tipo, eu estou vendo que a empresa vai crescer, eu vou precisar de um suporte com capacitação, eventualmente, até trazer talentos com competências que a gente não tem internamente e aí vai cair também como estratégia de RH, mas acho que a briga, a gente tem até uma brincadeira que a gente faz todo episódio, que é com o tal do CFO. É, vou fazer, vou chegar lá. Ele vai chegar lá. E aí, assim, eu acredito que essa tensão que você trouxe, justificar o financeiro ou pleitear por mais financeiro, eu queria até te ouvir, assim, como um desafio, como é que é essa realidade e talvez quais são as dicas ou artimanhas que você tenha para poder, antes do Richard fazer o papel dele aqui, mas assim, só para entender como é que é essa realidade, de C-level para C-level, porque o que a gente mais escuta da nossa área de T&D, assim, gostaria que o patrocínio fosse maior, né? E aí? Sim. Então, eu acho que tem muito desse, de você conseguir harmonizar isso, tentando mostrar valor. Tá, legal. E eu acho que tem uma dinâmica muito grande do curto e do longo prazo. Eu sempre tento puxar isso. Quando a gente toma decisões só olhando o curto prazo, a chance de eu tomar uma decisão baseada muito forte em custo era grande. E temas de gente, eu vivi um pouco disso da educação, vocês sabem disso, não é curto prazo. É uma plantinha, uma sementinha que você coloca aqui e vai semeando ela ao longo do tempo. Então, tem uma frase importante que é, eu preciso olhar pro futuro porque ele chega. Daqui a pouco ele chega. Então, eu acho que tem essa, eu tento sempre puxar um pouco dessa lógica do longo prazo, porque senão a gente endereça pra um futuro que nunca chega e ele chega. Então, acho que tem um pouco dessa, entender o impacto disso, de olhar. Então, por isso que eu falo essa parceria dentro é muito importante, você estabelecer essa parceria com a liderança. É uma construção, esse é o desafio grande da história. deixa eu fazer agora meu papel de CFO. Ah, chegou já. Vou botar meu chapéuzinho aqui de CFO. Eu podia comprar um boné de CFO. Vamos lá, time, boné. É um boné de CFO. Eu boto aqui pra quem... CFO da Rio vai voltar pra falar que é custo. É, vai falar que é custo. Exatamente. Assim, você trouxe uma frase que eu achei linda. Na visão de curto prazo, o foco é custo, mas quando vê gente o foco tem que ser longo prazo. Achei lindo, mas assim, eu tenho uma meta de EBITDA pra bater que se eu não bater essa meta de EBITDA não tem longo prazo. Os meus acionistas, minha diretoria tá me impressionando. E outra coisa, eu quero ganhar meu bônus esse ano. Então, apesar de tudo isso aqui ser importante, eu concordo, não sou tão coração de pedra, eu concordo que olhar pra gente é importante, mas tem que trazer ROI. Como que eu justifico tudo isso aqui, todo esse investimento que a gente tá fazendo em treinamento sem trazer o número de X? Quero saber, se eu botar X reais, quantos reais eu tenho de retorno? Você sabe que que eu tive grandes parcerias com o CFOs, eu tenho amigos do CFOs assim ao longo de toda a história. Eu acho que foi... Então, acho que a primeira dica de hoje é vira amigo. Seja amigo do CFOs. Seja amigo do CFOs. Vira amigo dele, gente. Isso é categórico. Mas eu acho que o segundo lugar é tentar tangibilizar. Hoje já tem, eu tava falando, inclusive, da questão de NPS. Um detrator, ele custa muito pra empresa. Muito pra empresa. Se a gente for pensar, eu tava até olhando. A economia americana, uma pesquisa que eu vi da Harvard, e aí o CFO gosta dessas Harvard, MIT. Match, quando não tem, você fala que é da Harvard. É da Harvard, né? Inventa o número. Deixa eu pegar o gancho. Tem uma segunda... Você acabou de falar, já volto pra você, eu tenho uma segunda dica aí que o CFO, ele é um perfil muito analítico e é um perfil que quer ver números. Então, às vezes, você não tem número, mas se você responder com pesquisa, que é um pouco da tua brincadeira, de Harvard, mas agora trazendo pra seriedade, se você tiver embasado em pesquisa, normalmente o perfil analítico que um CFO tem, ele tende a ficar inclinado se você vier baseado em pesquisa. quando a gente olha pra essa pesquisa, então falar especificamente de NPS, por exemplo, os detratores, eles custam para a economia americana, para as empresas, algo em torno de meio trilhão de dólares por ano. meio trilhão de dólares por ano. É muito dinheiro. Então, poxa, o potencial disso, se eu for uma empresa que tiver, de fato, sem olhar pra isso, de como eu transformo aquilo num ambiente de desenvolvimento, e aí tem uma série de coisas que fazem a pessoa chegar nesse papel, mas uma delas é o lugar da empresa falar assim, pô, isso aqui não me investe no meu desenvolvimento. As pessoas querem, né? Aí a gente correlaciona com outra pesquisa, que é, o que as pessoas querem? Querem que vê que a empresa está investindo no meu desenvolvimento, está investindo na minha carreira, tem passos de crescimento, que eu não estou aqui jogado ao léu. Então, acho que você vai relacionando um monte de coisa e aí, poxa, quando eu olho também índice de ações de pessoas, de empresas que têm uma conexão maior, você olha elas versus o comportamento de outras empresas, essa curva, ela é mais ascendente em empresas que estão dentro dos rankings de melhores empresas para se trabalhar. então, e aí, poxa, aí você vai falar, se você também está com a área de suprimentos aí no seu colo, a gente podia cortar mais em despesas para conseguir investir em desenvolvimento. Ah, e essa doeu. Essa doeu. Viu, para de gastar isso e a força. Você está gastando com despesas aí, diminui as despesas para ajudar para pagar mais para a pessoa. Então, acho que tem ali formas de você tentar trazer isso para uma lógica mais racional. acho que tem o aspiracional e o intangível que tem que estar na crença da empresa. Quando a empresa tem uma crença nas pessoas, é absurdo isso. Facilita muito esse trabalho. Facilita muito, mas quando não tem ou quando isso é mais morno, acho que você justificar com dados objetivos, com pesquisas, com métricas, ajuda sempre muito. Tem uma fala que você falou um pouquinho antes, falando que desde a concepção do produto, você fazia o alinhamento com aquela diretoria. Então, vamos imaginar que seja um programa para a área comercial, para a área de negócio, para a área seja o que for. Você falou até mais cedo que você sempre busca se posicionar como que você ajuda a mexer o ponteiro daquela área de negócio. Então, aqui uma dica de ouro para quem é de T&D. Vamos imaginar que você esteja buscando um programa de atendimento. Você vai falar o seguinte, não é porque eu quero capacitar 500 pessoas e isso é importante, tudo mais. quer dizer, não, meu objetivo é aumentar o NPS de 4 para 8 nos próximos 6 meses, tal, tal, tal. Aí você for, não tem muito argumento, sabe? Qual é a meta da área tal? Se eu ajudar ele a bater a meta dele, e como que ele vai bater a meta? Capacitão das pessoas. Exatamente. Então, eu acho que tem um mix do que você trouxe de sim, basear isso em pesquisa, Harvard Business Review, várias pesquisas de mercado, comparar com índices de setores e comparar com aumento da empresa. E por isso, eu acho que é muito difícil você conseguir tirar a gente boa de consultorias incríveis, assim, do uma bem, do uma vida, do uma das grandes, porque eles investem muito em desenvolvimento, numa BCG, aquilo é o core business deles. Então, poxa, é bacana, porque você olha para essas pessoas, eles têm ali uma sensação de você conseguir investir no desenvolvimento, no potencial, na coisa muito grande. Então, isso gera um valor enorme e é o que eles vendem. Esse é o core deles, eles vendem esse repertório, esse conhecimento, então, é interessante. É o que atrai talentos até para eles. Agora, Bruno, eu queria saber uma coisa, a gente está falando aqui do como e várias ideias em sites que você está compartilhando, mas eu acho que para trazer, até para ajudar o pessoal a tangibilizar mais, tem algum exemplo prático que você possa compartilhar onde o teu time de T&D ali chegou, acho que um exemplo, vou começar aqui pelo exemplo onde talvez você faria diferente com a experiência que você tem hoje, do tipo, olha, eles trouxeram um projeto, eu até comprei a ideia no primeiro momento, mas depois eu vi que se a gente tivesse feito diferente, talvez hoje eu faria diferente com a experiência que eu tenho. Tem algum exemplo real que eu acho que você consegue compartilhar para o pessoal entender o que é isso na prática? Eu acho que teve soluções que a gente tentou fazer meio goela abaixo, soluções que eu acho que a gente estava com um olhar muito, talvez, inspirado nesse lugar do RH mais... Como é lá? Um romântico. Um romântico, exatamente. E o timing da organização não estava adequado para aquilo. E é isso que eu acho que é importante, você entender do timing da organização e o momento da organização e como você faz isso. Porque eu acho que a gente tem e eu tenho um pouco de perfil disso de desafiar do lugar do desafio. Porque às vezes nem o líder da área quer mudar. Eu acho que o default do negócio é muito grande e isso causa um stretch na história muito grande. Vai gerar tensão. Exatamente. Então, acho que tem um pace da história que pode ser melhor talvez arbitrado. Eu acho que tem que ter um lugar de ousadia e eu brinquei que o RH uma vez num post desse eu brinquei que a gente podia rebatizar o RH para a área da coerência. Porque a gente tem que buscar essa coerência de falar se a empresa está falando isso e está fazendo uma outra coisa na prática vamos desafiar isso vamos falar a gente está endereçando isso do ponto de vista prático então acho que tem esse desafio mas o pace é importante também. Eu me lembro que eu trabalhei uma vez numa empresa que ela fez uma ação muito forte de valorizar o ser humano de crescimento de carreira e tudo mais uma semana depois teve 10% de layoff do time aí só está como que isso é coerente vocês acabaram de falar uma coisa uma semana depois era uma empresa muito grande e aí cria essa incoerência. Por isso cuidado de conectar as ações porque se está havendo um layoff aí você vem com um discurso e depois aplica outro você vai e a gente está e aí fazendo um ponto do lugar da realidade está todo mundo sujeito a isso vocês são empresários vocês sabem disso como é que funciona tem correntes mas a gente tem que lutar para isso acho que a gente acaba tomando decisões nesse curto prazo que a gente se embanana aperta tanto o botão que você não sabe mais o que apertou o que deu certo o que não deu então esse olhar mais longínquo ele ajuda você a cometer menos dessas incoerências e deixa eu perguntar como fugir do modismo tem muitas coisas que viram moda está todo mundo falando disso deixa eu trazer isso para a empresa eu vejo o RH cada ano dois anos tem uma moda nova que o RH tem que adotar que tem que adotar e como fugir desses modismos eu não sei nem se é fugir eu acho que é olhar um pouco e você sabe aquele negócio eu vou deixar para comprar o celular não vou com você early adopter e vou deixar sair a beta 2 da versão porque vai corrigir um monte de bug da história eu acho que tem um pouco desse early adopter para você acabar saindo na capa da revista que não faz tanto sentido eu acho que a Petlove me traz um pouco a Petlove é uma empresa que pilota muita coisa testa muita coisa é um negócio que você achou que faz sentido vamos testar pega um núcleo pequeno uma área pequena faz controlado faz controlado pilota alguma coisa autotipação eu acho isso porque sempre quando você desbrava uma coisa tem muitas coisas legais mas tem outras também que não são efeitos colaterais então acho que esse lugar do teste do pilotar é muito importante disso eu me lembro o Luiz da Seguros Unimed ele dois anos atrás ele me ligou e falou Richard eu estou vendo essa coisa de metaverso e eu vi um Bill Gates falou que tudo vai ser metaverso e todo mundo cara eu vou descer uma nova estratégia de treinamento eu tenho que pensar que tudo vai para o metaverso e aí eu acalmei ele falei não espera não precisa se quiser exatamente faz um protótipo testa tal mas sim eu pessoalmente nunca acreditei imagina se tivesse ido exatamente então às vezes precisa ir com um pouco mais de calma com essas coisas de querer inovar querer mostrar e eu acho que a gente está numa era que isso vai surgir cada vez mais tem uma novidade por dia uma novidade por dia se você for aplicar isso tudo todo dia você é doido tem que tomar cuidado acho que volta até o ponto anterior de conectar se tem relevância qual a causa raiz endereça uma coisa real tem aplicabilidade escalada é sustentável só que o exemplo eu peguei o exemplo desse metaverso justamente porque assim não conectava mais ou menos vou treinar fazer o onboarding com o metaverso beleza eu consigo justificar perfeitamente como conecta o onboarding é importante se o cara entra fica mais produtivo mas acho que é importante porque metaverso exatamente e às vezes fugir de uma coisa é coisa prototipar prototipar é o grande é eu acho e no ambiente de controle que só você já consegue esse exemplo específico se você prototipasse isso e ao mesmo tempo você entendesse como é que a indústria estaria caminhando você não ia fazer um tombamento full perfeito tem uma frase que eu gosto muito é você não vai testar a profundidade do ritmo dos dois pés é basicamente isso é isso e aquele o erra pequeno e corrige rápido é corrige rápido perfeito e Bruno deixa eu perguntar a gente falou muito do que você faria diferente eu sempre gosto de inverter aqui nos episódios tem um exemplo onde tudo isso que você está trazendo esses insights foi muito bem aplicado e talvez qual que é a dica de ouro para conseguir fazer isso mais vezes tem algum assim que você fala o time de T&D realmente atingiu minhas expectativas se eu colocasse esse aqui é o role model eu gostaria de ter esse time aqui comigo porque eles fizeram exatamente como você deu aqui todas as dicas teve algum exemplo assim legal que você consegue contar para a gente sim eu acho que a Somos a gente viveu muitas mudanças lá e a gente construiu um produto lá que foi super legal que foi no momento que a gente comprou muitas empresas e estava vivendo transição a gente montou rodas de diálogo lá num produto que foi muito bacana de você como é que você traz você sai um pouco desse mundo tão analógico e traz isso um pouco mais de movimento da empresa a gente fez uma série de rodas de diálogo lá para a empresa entrar naquele movimento que a gente estava de transformação e de tudo e aquilo foi muito poderoso assim ele começou como um negócio menor mas aquilo ganhou eu acredito muito no on the job como desenvolvimento eu acho que aquilo se transformou num lugar que era mais de escuta ele se transformou num lugar de desenvolvimento num lugar de evolução como liderança de senso de pertencimento de comunicação e eu acho que aquilo foi muito poderoso a gente fez uma série e aí na dinâmica do aquário a gente construiu uma tecnologia meio nossa para fazer aquilo e acho que endereçou muito as questões todas que a empresa estava vivendo naquele momento e o que é a roda assim só para tangibilizar o que é a roda de diálogo eram líderes conversando eram movimentos que a gente o aquário vocês já viram ele é muito poderoso que o aquário você tem o centro onde você tem voz você coloca num formato meio caracol as cadeiras e só o centro tem voz só que você fica menos naquele lugar passivo da plateia então a pessoa para falar ela tem que ir para o centro e aí você deixa sempre uma cadeira vazia que ela é o convite para uma pessoa falar e aquilo tem vários temas e você ganha uma vida se a gente for olhar a lógica da constelação aquilo ganha muito movimento porque as pessoas se sentem convidadas a dialogar sobre determinado tema e você vai mudando o tema tem um pace da pessoa que está anfitriando aquele lugar e é muito poderoso porque as pessoas vão se sentindo convidadas e vão indo e vão saindo e a gente tratava temas muito duros naquele momento de organização das transições dos movimentos nessa tecnologia então era muito legal sensacional muito bom legal e está chegando aqui nosso fim do episódio e tem uma pergunta que a gente faz em todos os episódios que é uma pergunta mais filosófica para você o que significa a revolução da aprendizagem poxa é profundo fale sobre Deus e sua época em 3 minutos você gosta de filosofia né você comentou nós fazemos você gosta de filosofia cara eu gosto muito da aprendizagem que toca o coração assim eu quando lembro das pessoas que marcaram a minha vida são sempre pessoas que mexeram de alguma forma da minha maneira de ver o mundo me deixaram uma semente de algo mais mágico assim eu tenho dificuldade para lembrar do que foi só teórico do só mental eu acho que a evolução da revolução da aprendizagem ela tem a ver com isso eu consegui cada vez mais conectar experiências de fato poderosas que geram valor e que você marca aquilo acho que tem menos a ver com quantidade e volume tem mais a ver com com experiência gerar uma experiência marcante que pode ser de 10 segundos pode ser de um minuto mas aquilo te tocou a ponto de você conseguir mudar a lógica mudar uma forma de pensar mudar uma maneira de agir aquilo marcar aquilo virar história de fato então aprendizagem que marca e cria mudanças isso isso que é legal toca o coração independente do volume da quantidade e para isso tem que ter coragem e coragem eu fiz até um texto sobre isso coragem significa de fato agir com o coração então é tem a ver com isso então acho que tem um pouco de coragem para fazer a revolução muito bom muito bom Bruno eu já sigo você há um tempinho aí nas redes sociais mas muitas pessoas aqui podem estar conhecendo você pela primeira vez se alguém quiser entrar em contato ou até te seguir ou fazer o benchmark como que as pessoas te acham que legal acho que no linkedin aí é Bruno Junqueira vocês vão encontrar lá e no instagram arroba Bruno E Junqueira também vai ser um privilégio adoro adoro aí interagir com as pessoas também nesse nesse lugar sensacional muito obrigado aqui por participar do nosso episódio um episódio diferente episódio que nosso objetivo é agregar valor para você que está nos ouvindo e eu espero que a gente tenha conseguido cumprir essa missão mostrar como que um CHRO pensa é isso aí Bruno eu queria te agradecer por ter aceitado o convite estar aqui com a gente não só por isso é que você deu uma aula que a gente anotou bastante coisa e acho que missão cumprida para quem está ouvindo porque a gente falou assim a gente quis fazer esse momento Globo Repórter e ver como o CHRO pensa porque eu tenho certeza que tem muita gente aí com desafio e provavelmente no futuro no futuro da sua carreira você também vai estar nessa cadeira então que esse episódio te provoque aí a pensar como o Bruno pensa e até te ajude a acelerar o teu progresso é isso aí Bruno, muito obrigado privilégio gente parabéns aí pelo episódio e honra estar aqui com vocês obrigado Nilson mais um episódio aqui esse episódio foi diferente foi a gente não pegou um projeto de T&D a gente pegou uma cabeça de RH que lidera a posição número um da área de RH em várias grandes empresas perfeito o que você anotou aí de insight uau vamos lá primeiro aí do Bruno uma coisa que eu notei bem importante você na sua função será que você está sabendo quais são os vetores de crescimento os vetores de crescimento da sua empresa e das respectivas áreas e aí a provocação será que as ações os projetos ou tudo que você está fazendo está conectado com esses vetores de crescimento se não tiver momento aí de reavaliar ele falou tem que ser metrificável é as perguntas anotei perguntas poderosas para você se fazer quando for começar qualquer qualquer ação está endereçando alguma causa raiz se sim qual que é é relevante é metrificável capacidade de conectar com o resultado de negócio é escalável tem a ver com a estratégia do negócio de fato então se você não tem essa resposta eu gostei da dica que ele trouxe tira uma foto uma foto de hoje cria uma hipótese em cima olha eu estou hoje em 4 fiz uma pesquisa estou em 4 e a minha hipótese é esse treinamento vai ajudar a gente chegar em 6 você vai ter que criar alguma inferência e com muita coragem fazer uma inferência e buscar uma melhoria de número você pode até descobrir que eventualmente as coisas não se confirmaram mas hipótese é isso acho que a beleza da palavra hipótese é você está inferindo e vai confirmar depois se não der você corrige a rota ele deu uma dica muito importante também seja amigo do CFO seja amigo do CFO essa é boa e a conexão do CEO e o CHRO tem que ser muito forte se você não tem um CEO que acredita na missão não acredita em pessoas provavelmente vai ser muito difícil provavelmente vai ser muito difícil você conseguir ou talvez ele trouxe até Dix falou do CFO mas talvez você embasar as suas decisões mais baseadas em pesquisas é porque a pesquisa traz você você acaba a gente fala CFO ou qualquer pessoa que tem um perfil mais analítico na empresa ela vai te pressionar por números e as vezes você não vai ter um número mas basear em pesquisas trazer uma Harvard ou qualquer outro órgão ou instituição que seja reconhecida mundialmente com alguma pesquisa ou algum report você provavelmente vai ter mais sucesso na tua argumentação e outra coisa que ele falou visão de curto prazo tem foco em custo mas quando o assunto é pessoas tem que ser longo prazo e o problema do longo prazo é que ele chega eu até notei eu preciso olhar para o futuro porque uma hora ele chega e uma coisa que eu achei interessante também eu notei aqui é que o Bruno em nenhum momento ele falou eu não vou medir ou não tem como porque as vezes a gente já por brincar muito com essa história de indicadores a gente fala tem coisa que não dá acho que o caminho mais confortável é falar tem coisa que não dá para medir o Bruno em nenhum momento ele disse isso ele até falou que em alguns momentos ele teve que buscar um analytics de RH e ele pergunta como é que eu vou metrificar isso como é que eu consigo confirmar que teve evolução então as vezes é isso não é tão fácil não é trivial ele mesmo colocou mas a preocupação é sempre isso se eu vou partir com alguma ação eu tenho que tirar a foto de onde eu estou e buscar uma melhoria de qualquer ponto que seja eu acho que se pudesse resumir em dois principais pilares seria isso como que essa ação mexe algum ponteiro do negócio e como que ela é metrificável então acho que assim como que o CHR pensa vai ser isso aqui está endereçando o plano de negócio e como que eu vou medir eu acho que são dois grandes pilares aí do que a gente trouxe e para eu fechar aqui Richard eu gostei muito do que ele falou o RH sendo a área da coerência achei muito legal essa provocação porque de fato é para buscar concatenar tudo isso então a empresa está indo para um lugar então será que a empresa indo para aquele novo caminho as ações que ela está tendo comunicam isso então tem coerência então acho que você se está em T&D você pode ajudar muito a linkar esses pontos aí e fazer a diferença na tua organização perfeito muito bom acho que foi um episódio diferente uma visão diferente e espero que você tenha gostado e se você gostou comente aqui qual foi o principal insight que você trouxe bota aqui nos comentários que a gente adora ler isso e também presente o seu amigo o seu colega ou alguém que você conhece com esse conhecimento compartilhe melhor forma de dar um presente compartilhando conhecimento é isso aí compartilhe só estou para ver um podcast que explora a cabeça de um C&O e Nilson compartilhe com a gente como as pessoas podem entrar em contato com você vamos lá pessoal para quem quiser trocar experiência ou entrar em contato para enfim trocar ideia de alguma forma eu estou no LinkedIn como Nilson Figueiredo e no Instagram como arroba Nil Underline Figueiredo e eu você consegue ouvir consegue me achar no Instagram LinkedIn qualquer rede como arroba Richardo Show e também não esqueça de seguir a Revo também arroba somos Revo é isso Nilson nosso próximo episódio o que vem por aí o que será que vem no próximo episódio e no próximo episódio vamos mergulhar no mundo da geração Z vamos falar de programas de estágio vamos pegar um programa de 30 anos de estágio e reformular ele inteiro e será que ele funciona será que ele está formando os líderes do futuro é isso que a gente vai falar estaremos aqui com a Stephanie Carolina da Ultragaz para falar desse assunto de um programa de estágio não perca que realmente esse episódio está imperdível Tchau 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 Tchau